Com Gabriel Chalita Gabriel Chalita, professor, escritor, filósofo, nosso colunista aqui no Nova Manhã está com a gente hoje para falar sobre uma palestra que ontem o filósofo e professor Yuval Harari que é um dos principais escritores do momento autor do Sapiens, do Homo Deus e ele deu uma palestra ontem no Fronteiras do Conhecimento e ele disse ele destacou entre vários temas ele falou sobre a questão das Big Techs disse que as Big Techs são uma ameaça pela difusão de fake news as Big Techs são essas enormes companhias essas gigantes do setor de tecnologia que elas são uma ameaça pela difusão de fake news e também por serem um meio de comunicação que não nos traz mais verdade Chalita, elas representam uma ameaça para a nossa civilização? Bom dia pra você Bom dia Mauro, bom dia Adriana bom dia aos ouvintes Bom dia Eu acho que tem uma reflexão tão importante aí do Harari primeiro que a gente estuda muitos filósofos antigos lá da Grécia os que já morreram na Idade Média na Alemanha, na França o Harari está vivo e está pensando a dimensão filosófica o tempo todo eu acho que há duas reflexões muito importantes aqui no pensamento dele uma reflexão se refere aos governos essa preocupação com as Big Techs o Harari faz uma análise de que combater um vírus foi muito difícil mas talvez se houver uma pane internacional do seu ponto de vista tecnológico uma invasão uma destruição de canais de comunicação se a gente ficasse sem a tecnologia viraria um caos mundial e o mundo não está preparado para isso então na visão dele os governos conversam pouco sobre isso hoje a gente tem todo um sistema de transporte ligado à questão tecnológica todo um sistema de comunicação ligado à questão tecnológica todo o sistema de saúde ligado à questão tecnológica todo o sistema de impostos de taxas de tributos quer dizer nós resolvemos a nossa vida por meio da tecnologia então o mundo que viveu muito tempo sem tecnologia hoje ele vive da tecnologia isso precisa ser refletido pelos governos os governos demoraram para sentar e combater conjuntamente um vírus um vírus Mauro e Adriana que não fala entre ele então assim o vírus que está lá na Alemanha do Covid não pode discutir com o vírus que está no Brasil o vírus que está em Israel eles não têm essa capacidade que os humanos têm é que a gente brigou tanto no começo da pandemia que demorou para refletir sobre isso então ele coloca essa primeira questão que vale muito para uma reflexão governamental que aconteceria se nós tivéssemos um apagão tecnológico como é que o mundo sairia disso quantas pessoas morreriam por isso vejam que mesmo as UTIs do mundo todo estão ligadas por tecnologia então o que aconteceria assim no centro de tratamento com as pessoas e o segundo ponto que eu acho fundamental e que diz respeito exatamente ao nosso cotidiano é a reflexão do Harari do que nós estamos fazendo com as nossas vidas sobre o ponto de vista tecnológico dizer-lhe o seguinte que pela primeira vez na história é possível seguir todo mundo o tempo todo e saber mais da vida das pessoas do que das nossas próprias vidas tem uma palavra interessante na filosofia de Santo Agostinho chamada fastio que significa exagero tudo aquilo que a gente faz em exagero faz mal coisa que a gente faz em exagero faz mal quem come exageradamente faz mal para si mesmo quem bebe exageradamente faz mal para si mesmo quem fica o dia inteiro seguindo a vida das pessoas no mundo virtual faz muito mal para si mesmo hoje a gente vive o drama da depressão da ansiedade e isso gera o mundo tecnológico ele cria em nós um ambiente propício para isso também pessoas que colocam lá que fazem um filtro colocam suas fotos ficam esperando para ver a quantidade de curtidas que tem na foto ou não qual foi a repercussão e não sai de uma tela o tempo todo o mundo vai além das telas as nossas convivências com as pessoas elas são fundamentais para o desenvolvimento da nossa inteligência para saber concordar ou discordar até ela ela dá uma preguiça na nossa mente a gente precisa ir além disso então acho que é uma reflexão muito importante que ele traz e eu misturo isso eu fiquei né estou aqui acompanhando sempre vocês ouvindo a Fli Pelô isso sim é um documento de inteligência né essa maravilha que é Salvador que é o Pelourinho que é esse espaço incrível e de repente crianças adolescentes jovens abrindo livro conversando debatendo a gente precisa de mundo real de tomar café na padaria de conversar com a vizinha de falar com o taxista de ir a uma banca de jornal de viver não dá para você ficar andando na rua olhando para o celular o tempo todo viciado em informações da vida dos outros e as informações da sua vida Mauro? é pois é né e você sabe Xalita que eu fico pensando também no seguinte a gente vai entrar agora numa era principalmente com a chegada da internet 5G que vai permitir com que as máquinas também conversem entre elas e eu tenho certeza que as máquinas vão conversar entre si de uma forma muito mais harmônica do que os humanos conversam entre si e eu tenho muito medo dessa conversa entre as máquinas do que elas podem decidir fazer com os humanos sabia? que elas vão olhar para os humanos e falar assim olha eles estamos decepcionados com vocês vocês que são seres racionais que deveriam pensar antes de falar que não deveriam ficar brigando o tempo todo que vocês tem essa maravilha que chama pensamento só que vocês não estão usando o pensamento de vocês né eu acho que as máquinas vão ficar um pouco decepcionadas com a gente viu Adelma? eu já vi esse argumento em muita ficção que a gente tem tanto na literatura quanto no cinema esse argumento já está aí viu? já que a gente está falando de literatura e a gente já viu muita coisa da ficção se transformar em realidade eu tenho essa preocupação de verdade Xalita aonde a gente vai chegar com toda essa tecnologia num mundo em que os humanos não conseguem se entender o Harari nessa palestra de ontem ele fala da necessidade de um entendimento grande entre os países para o combate à pandemia a gente está a gente está vendo também a COP26 em que a gente não consegue em várias edições da COP chegar ao entendimento para cuidar da nossa casa do nosso planeta e eu tenho certeza que as máquinas vão se entender só não sei o que o que elas vão fazer com a gente aí é que está a gente faz um risco grande assim porque todo esse potencial de informação não de conhecimento porque a gente é bombardeado por informação conhecimento é uma outra coisa conhecimento é você depurar a informação é transformar a informação em algo que seja significativo mas como a gente é bombardeado por informação a gente vive num momento de donos da verdade as pessoas sabem de tudo qualquer tema eu saio aqui discorrendo falaram de futebol aí eu sempre defendo a Didi embora não seja São Paulino muito obrigado mas não acho justo ficarem pegando no seu pé eles peçam muito obrigado a gente vai para a política a pessoa que não leu praticamente nada daquilo já tem uma opinião formada e está disposto a brigar vai para a medicina piorou você chega no médico hoje você deu um Google mas eu dei um Google e disse que esse remédio por que você foi ao médico que estudou anos ali e se debruçou sobre aquele tema a pandemia nos mostrou tudo isso quantos donos da verdade e isso a gente precisa redescobrir isso essa capacidade do ser humano de fazer silêncio de prestar atenção de conversar de se relacionar com as pessoas nós não somos máquinas aquilo que o nosso amigo Chaplin falou há tantos anos a humanidade precisa mais do que de máquinas precisa de compaixão de relação entre as pessoas precisa de dimensão emocional é isso que a gente está precisando sim tá vendo bom te ouvir porque o diálogo também a escuta também faz parte do diálogo é muito bom sempre ouvir o Gabriel Chalita que está com a gente aqui todas as quintas-feiras obrigado Chalita bom fim de semana bom feriado até semana que vem até semana que vem beijo para vocês são 7 horas e 23 minutos você está ouvindo